O Grupo Militar que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo, tem a honra de recebê-los para este evento que inicia o círculo de palestras para o corrente ano. Antes de começá-lo, rogamos aos presentes a gentileza de desligar seus celulares ou colocá-los no modo silencioso. Neste abertório, encontra-se o excelentíssimo senhor general de divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhado de excelentíssimos senhores generais presidentes dos conselhos, demais clubes militares, da ilustríssima senhora palestrante e autoridades. Presente também, ex-presidente do Clube, general de pau. Obrigado. Obrigado. Com o primeiro ato deste evento, cantaremos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório do Quistrada, de 1922, música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói furado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ao pátria amado e por lá trata, salve, salve Nasce um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu visor e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, parte do poço Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras vivas, pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mano Gente, pátria amada, Brasil De amor e de esperança a terra desce Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais gaída Seus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos postes têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Com a pátria amada e rola cada salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado Indica o verde louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Nas cegues da justiça clava forte Terás com o filho teu, não foge à luta Vem ver, vem, 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 te adora A própria morte, terra adorada Entre outras vivas, pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mano Gente, pátria amada, Brasil Antes de darmos início A palestra da ilustríssima senhora jornalista Roberta Paduan Autora do livro Ganhador do Prêmio Jaguti Em 2017 Primeiro lugar na categoria Reportagem e documentário Intitulado Petrobras, uma história de orgulho e vergonha Destacamos o seguinte O currículo da O resumo do currículo um fita da ilustríssima senhora jornalista Encontra-se afixado à entrada deste auditório Imediatamente após a explanação da senhora Roberta Paduan Serão iniciados os debates Para os mesmos Ao longo da exposição Os interessados em formular perguntas Deverão redigi-las em letras de forma Em duas vias E em formulário próprio E entregá-las às auxiliares Encarregadas de recebê-las E também fornecer o documento As perguntas serão encaminhadas Ao coordenador do debate Que as formulará A palestrante O senhor presidente do grupo militar Fará o uso da palavra E em seguida convidará A senhora Roberta Paduan A proferir sua palestra Boa tarde a todos Em primeiro lugar Eu queria anunciar a presença De um herói da Força Expedicionária Brasileira É uma tradição nossa Sempre fazer essa citação Coronel Amirino Raposo Que lutou nos campos da Itália No alto dos seus mais de 80 anos Já o coronel está aqui conosco 96 Eu não queria 96 anos Mas de plena atividade E no vigor da sua força física Graças a Deus Queria também Sendo a satisfação De ter aqui O ex-diretor da Petrobras Doutor Jorge Camargo Nosso convidado Está aqui conosco Também amigo da Doutor Jorge Camargo Quero agradecer ao general Tibal Ex-presidente do clube militar Também nos prestigia O presidente do clube naval O brigadeiro do clube da aeronáutica Digo, o brigadeiro Vinícius Que está aqui conosco Agradecer a todos os companheiros generais O general Barbosa Que é o nosso presidente Do conselho legislativo E os demais companheiros Considerem-se Cumprimentados por mim Por favor Bem Eu conheci a jornalista Roberta Paduan Acredito que foi no Terceiro trimestre do ano passado Não é, Roberta? Mais ou menos Ela foi apresentada A mim Por dois funcionários Da Petrobras Um deles está aqui presente Estava junto comigo E claro O motivo da vida Da Roberta aqui Da jornalista Roberta Foi exatamente Ela ter Acabado de escrever Um livro daqui Petrobras Uma história de orgulho E de vergonha E como já foi anunciado Um livro muito bom Que eu já li de ponta a ponta E foi premiada Inclusive O prêmio Jabuti Em 2017 A jornalista Roberta Paduan Também Trabalhou em revistas Muito importantes Como a revista Veja Revista Exame Guia dos Estudantes Ela é formada E nessa revista Ela escrevia Basicamente Sobre óleo E gás Não é isso? As suas especialidades Entre estruturas Isso Então É claro Nós nos interessamos É evidente Pelo livro Pela história Por quê? Porque é uma coisa Que pouca gente sabe E mais uma vez Eu invoco O testemunho Do coronel Amelino Raposo Que eu não vivi Eu não estava Eu era criança Nessa época Foi pelos livros De 1951 1952 Por aí Mas pouca gente sabe Que a Petrobras Ela faz parte Da história Do Grupo Militar O Grupo Militar Foi fundado Em 1887 E durante Toda a sua vida Participou Dos grandes momentos Da nação Sempre Desde o primeiro Presidente De Andorra da Fonseca Que foi também Primeiro Presidente Da República Mas quando chegou Nessa época De 1950 49 50 51 Ela se deparou Com esse problema Da criação Da Petrobras Que poucos sabem A Petrobras Grande parte Dos debates Que a criaram Foram feitas Nesse clube Nesses salões Aqui do terceiro andar Onde Os debates Acirrados Eram conduzidos Por ministros De Estado Por exemplo O nosso senhor O nosso senhor Estava Políticos E muita gente A história Do clube Conta que Num dos dias Deste debate Nós tínhamos aqui Apinhados Dentro do clube Eu nem imagino Como Cerca de duas mil Pessoas Os debates Eram muito tensos Havia Havia ali Uma divisão Quanto a O que se queria Da Petrobras Aquela luta Que existia De monopólio E a abertura Da Petrobras Do lado Os chamados Nacionalistas Não é isso Coronel Do outro lado Os chamados Entreguistas Mas na verdade Vistas hoje Na perspectiva Da história Todos querendo O bem do Brasil Os nacionalistas Confundidos Às vezes Com comunistas Os entreguistas Confundidos Com americanistas Mas era um debate Que os senhores Podem crer Não assistir Mas me fascina Eu li toda a história Porque faz parte Do nosso histórico E nesses debates Algumas vezes Esteve presente O próprio Presidente da República Senhor Getúlio Vargas Que foi o Criador da Petrobras É claro Que isso tudo Nos interessou E eu me interessei Pela história Da doutora Roberta Paduano E a convidei Para fazer essa palestra E me lembro Que na época Também Sugeri a doutora A jornalista Roberta Que quem sabe No futuro Se ela não se interessasse Em contar Essa história Depois que li o livro Mais interessado ainda Porque eu percebi O talento Que ela tem Como escritora E foi o seu primeiro livro Esse aqui Não é? Mas eu tenho certeza Que ela vai alçar Novos voos Porque realmente Ela é uma escritora De valor E eu até Sugeri a ela Quem sabe Se ela não se interessa Pela história Do clube militar Pelo menos Nessa fase Da criação Da Petrobras Que pudesse ser Contada por alguém Com a sua Com o seu talento Artístico Escritor Então eu agradeço Muito a presença Da Roberta Eu a coloco A vontade aqui Pode ficar tranquila Não se intimide Porque nós queremos É ouvir O que você fez O seu trabalho Que foi um trabalho De muita profundidade Fique à vontade Muito certo Para ficar aqui Então Bom, em primeiro lugar Obrigada General Pimentel Que fez convite Ao general Oliveira Souza Que organizou tudo aqui Para que eu pudesse Estar aqui com vocês Hoje E a cada um de vocês Obrigada Por terem se interessado Pelo tema E Em me ouvir Claro Eu não sou Uma profissional É Da oratória Tá Esse não é O meu forte Eu acho Que eu sei Escrever melhor Do que falar Eu espero Que vocês Compreendam Aqui Eu não sou também Profissional das palestras Então eu vim mais Com o intuito De um bate-papo Respeitosamente Muito respeitoso Mas um bate-papo Para contar para vocês Um pouco Do que eu aprendi Claro É tanta coisa Inclusive A Petrobras É um mundo Tão grande O mundo do petróleo É tão grande A história da Petrobras É tão rica Principalmente Porque ela 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 se confunde O tempo todo Com a história Do Brasil Com a história Da economia brasileira Mas especialmente Com a história Da política brasileira Então São muitos personagens Estavam tudo Inclusive até na ponta Da língua Mas como já faz Um ano e meio Já tem algumas coisas Que eu estou deixando passar Mas eu acho Que eu posso trazer Aqui Espero Trazer aqui Informações E principalmente Alguns pontos De reflexão Que valham a pena Aqui para vocês Bom Eu vou começar Apontando um pouco Rapidamente Como surgiu o livro Não foi exatamente Um mérito meu A ideia De escrever um livro Sobre a Petrobras Na verdade Quando eu me mudei Para o Rio de Janeiro Em 2010 Eu fiquei Nas primeiras conversas Que eu tive Com alguns dos funcionários Da Petrobras Eu fiquei sim Cheguei a sonhar Em escrever Uma grande reportagem Sobre a Petrobras Um livro Sobre a Petrobras Mas isso em 2010 Ficou lá Porque eu já ouvia E entendia Que tinha muita coisa Acontecendo ali Que precisava ser melhor Pensada Refletida E contada Para a sociedade Mas a gente vai Trabalhando no dia a dia E as coisas vão passando O importante O urgente Na verdade Vai tomando lugar Das coisas importantes Dos projetos Mas e no final Das contas Em 2014 Eu recebi Um convite Para escrever Um livro Sobre a Petrobras Por que em 2014? Foi por volta De abril De 2014 Vocês sabem Que daqui a dois dias Dia 17 A gente completa Quatro anos De deflagração Da Operação Lava Jato Passou bem rápido Mas dia 17 de março Foi quando aconteceu A primeira fase Da Operação Lava Jato Eu tinha acabado Em maio Daquele ano Abril, maio Daquele ano Quando eu recebi Esse convite Eu recebi Porque eu tinha escrito Em seguida A deflagração A deflagração da Lava Jato Tinha escrito Uma matéria Para a revista Exame Que é onde eu trabalhava Na época E onde eu passei A maior parte Da minha carreira Fiquei lá 14 anos Trabalhava em São Paulo Vim para o Rio Em 2010 Assumindo a sucursal Da revista Aqui no Rio E aí tive Contato mais direto Com a Petrobras E passei A cobrir a empresa Mais de perto Acompanhar a empresa Mais de perto Então naquele momento O pessoal O meu editor Da Companhia das Letras Me procurou Para saber Se eu não tinha interesse Em escrever um livro Sobre a Petrobras Eu estou fazendo Esse preâmbulo Só para vocês Lembrarem Lembrarem Que naquele momento Em meados De 2014 A Lava Jato Não era nada Do que a gente sabe Que é hoje Ela estava muito No início Na verdade Ela estava Suspensa Os doleiros A operação Esse aqui Não é um livro Sobre a Lava Jato Apenas Mas é claro Que a Lava Jato Foi um gatinho A operação Tinha Sido iniciada O primeiro O mais notório Preso Da Lava Jato Foi Paulo Roberto Costa Que foi quem jogou A Petrobras No furacão No escândalo No radar Da polícia Mas a investigação Não tinha começado Nada com a Petrobras Ela começou Lá atrás Com uma investigação De doleiros E por acaso Apareceu lá O presente De um dos doleiros O principal Alvo da Petrobras Que hoje A gente está começando Até a esquecer os nomes Mas o Alberto Iussef Era um dos grandes operadores Do esquema Que depois se descobriu Dentro da Petrobras Apareceu ali Tendo dado um carro De 250 mil Para um ex-diretor Da Petrobras Naquele momento O Paulo Roberto Costa O ex-diretor De abastecimento Que foi preso E que jogou A Petrobras No escândalo Assim Ele Ganhou esse carro Do doleiro E por acaso Apareceu o nome dele lá O policial Estava procurando Para quem Ele está comprando Esse carro Esse homem Era um ex-diretor Da Petrobras Ele não trabalhava Mais lá Mas ele tinha sido Um diretor Por muitos anos Desde 2004 No segundo ano Do governo Lula Ele tinha assumido Uma diretoria Muito importante Na Petrobras E permanecido lá Até 2012 A gente descobriu Depois tudo o que Havia sido feito Mas enfim Naquele momento A operação Estava paralisada Porque o Agora falecido Ministro Teori Zavascki Suspendeu A operação Todas as investigações Porque os advogados Do Paulo Roberto Costa Alegaram que Um dos envolvidos Estava ali Tinha muitas evidências De que ele tinha Conexões com políticos O Alberto Iussef Com políticos Do Partido Progressista E Nos Na operação De busca e a pensão Na casa do Paulo Roberto Costa Também descobriram lá Siglas E quantias E que remetiam A políticos E ao Partido Progressista E daí Dali pra frente Foi O desenrolar De um escândalo Que a gente está vendo Até hoje Os seus Ali Resultados Novas descobertas Hoje Antes de eu chegar aqui A Petrobras Apresentou Os seus resultados Apresentou ali Um prejuízo De quatrocentos E tantos milhões De reais Boa parte Com Esse prejuízo Inclusive É Resultado De O pagamento De uma multa Bastante elevada De onze bilhões De reais Que a Petrobras Que a Petrobras Fez Para Para Ficar aqui De lá Com parte Dos acionistas Nos Estados Unidos De uma ação Que a empresa Sofreu Dos acionistas Então O prejuízo Que a empresa Teve ao longo De todos esses anos Que a gente vem Descobrindo De escândalo De corrupção Dentro de tomadas De decisões Que nada tem a ver Com os interesses Da empresa A gente vem A empresa Continua contabilizando Então Eu aceitei Fazer esse Livro Naquele momento Em meados de 2014 Quando a Lava Jato Estava paralisada Quase todos os Os presos Tinham sido Soltos Pelo ministro Teori Zavascki Que aceitou O argumento Dos advogados Do Paulo Roberto Costa Não foram todos Soltos Foi apenas O Paulo Roberto Costa Solto Na primeira Naquela ocasião Porque O juiz Que naquele momento Era um desconhecido Que é o Sérgio Moro Alertou rapidamente O Teori Zavascki E disse Olha Tem reincidentes Entre os presos Tinha inclusive Pessoas envolvidas Com o tráfico Doleiro E tal E o próprio Alberto Youssef Que tinha Quebrado Havia quebrado Um acordo De delação Premiada Firmado Lua atrás Em 2004 Porque ele Já havia sido Pego Naquela Operação Inventilação Chamada O Anestado Então naquele momento Ele já era Um conhecido Da polícia E Enfim A operação Estava limparada Os policiais Federais Naquela ocasião Quando eu fui Em junho Para a Curitiba Na primeira viagem Que eu fiz A Curitiba Para fazer o livro Estavam todos Desanimados Porque eles tinham Certeza Que a Operação As investigações A competência Subiria Para o Supremo Tribunal Federal E acabar Esquecida Ali Soterrada Numa montanha De processos Ainda bem Que isso não Aconteceu Porém Eu continuei Fazendo o livro Mesmo antes Da operação Ser retomada Porque eu sabia Que ali tinha Uma história Para contar Porque A pergunta Principal Ali mesmo Que a gente Combinou Ali Eu Como editor Nós combinamos Foi de que Olha Como é que A gente tem que Tentar responder Como que uma Empresa Que é a maior Empresa do país Que era o que Era a Petrobras E no final das contas Continuou assim Com tantas Possibilidades Que acabou De Descobrir Estava ali Em 2008 Tinha descoberto Reservas gigantes No pré-sal Que tinha conseguido Fazer em 2010 A maior capitalização Da história De 70 bilhões De dólares Em bolsa De todo mundo Nos Estados Unidos Como é que Ela tinha conseguido Chegar Numa crise Tão profunda Financeira Porque naquele momento A Petrobras Vivia uma tremenda Crise financeira Já Ela já vivia isso Antes de 2014 E além de tudo Uma crise De credibilidade Também Então já havia Uma história Para contar ali Como uma empresa Tão rica Com tantas Possibilidades E com o futuro O mundo inteiro Ela tinha batido A Petrobras Havia chegado Havia alcançado O segundo lugar De empresa Mais valiosa Na bolsa de valores De Nova York Em 2008 Após a confirmação Do pré-sal Então era a segunda Empresa Mais valiosa Do mundo Em 2008 Na bolsa de valores De Nova York Em 2014 Estava numa penúria Com uma dívida Ali de Mais de 100 bilhões De dólares Então era uma empresa Altamente endividada Então o que tinha acontecido Para que ela ficasse Para que ela chegasse Naquele estado Aí o que acontece É o seguinte Essa pergunta Ela acabou se desdobrando Em muitas outras E me obrigou A um mergulho Histórico Um mergulho Na história da empresa É um mergulho Fascinante E eu fico até Um pouco constrangida Porque eu imagino Que vocês saibam muito Já dessa história Eu sei que os militares São bastante O general Pimentel Comentou Mas sim Aqui no clube militar Eu acho que Houve uma grande discussão Até Uma briga De dois grandes generais Que era o Porta Barbosa Que joalestava Então tinha ali O grupo Dos entreguistas E dos E dos nacionalistas Que era assim Que se chamava E que Depois com o tempo Eu vou percebendo Como essa noção De nacionalismo Ela pode ser Ela pode ser Até prejudicial Para a empresa Para o país Porque isso Em alguns momentos Esse foi um discurso Também Um discurso Em tese nacionalista Encampado Pelo Partido dos Trabalhadores A partir de 2003 Ele ajudou A esconder Um tremendo Congluio Que havia ali Com empresas Não foi só O PT Que fez isso Nesse momento Mas Sem dúvida Foi Uma das maneiras De jogar ali Uma cortina De fumaça E seguir em frente Com um projeto Que não era Um projeto Nem de longe Positivo Para a empresa Nem para o país Pelo menos Essa é a minha opinião E é o que eu digo No livro Mas enfim A grande pergunta A pergunta fundamental Que o livro Pretendia Propôs a responder Era essa Como a empresa Conseguiu Chegar A uma situação Tão difícil Que era ali Como eu disse a vocês A segunda maior dívida Entre as empresas Listadas na bolsa Não confundir Com o segundo Com a empresa Que foi a segunda Mais valorizada Na bolsa de Nova York Que foi sim Em 2008 Mas Em 2014 Ela já tinha a segunda Maior dívida E isso Apesar de ter feito A maior capitalização Da história Como eu disse antes Em 2010 Ela não colocou Esses 70 bilhões Para dentro Do caixa dela Foi menos de 30 bilhões 20 e poucos bilhões O resto Entrou como parte Da compra De reserva Da União Ainda assim É bastante dinheiro E enfim A companhia Estava Nessa situação Muito antes Da Larva Jato Inclusive Essa Esse slide Eu não fiz Uma grande apresentação Eu fiz Tenho aqui Alguns poucos slides Mas Eu achei Interessante Porque essa capa Eu acho que eu errei ali Era fevereiro de 2013 Desculpe Mas em fevereiro de 2013 A gente já colocou Essa capa Mostrando ali Na verdade O título interno É como destruir A maior empresa Do país Naquele momento A gente não tinha Na revista A minha apuração Não tinha como Falar de evolução Muitas coisas Apareciam na imprensa Muitas decisões Investimentos Mal explicados Projetos Escalando de preço Multiplicando Prazos E valores Mas A gente não tinha A imprensa Não tem Como Quebrar sigilo Telefônico Bancário E Chegar a provas Como a Polícia Federal Conseguiu fazer Depois da deflagração Da operação Lava Jato Então ali Nós falávamos Apenas de decisões Estratégicas Da gestão Da empresa De uma dívida Que estava aumentando Muito E de uma produção De petróleo Que não aumentava Ao mesmo No mesmo passo Nem de longe Estava totalmente descolada Com o tanto de dinheiro Que a empresa Gaçava Então Isso em 2013 Já era possível Ver que a Petrobras Estava sendo Muito mal administrada Que tinha alguma coisa Muito séria Acontecendo lá Mas Não Havia provas E é muito interessante Que Daquela primeira pergunta Eu acho que a pergunta Mais importante E que eu vou tentar Chegar ao final Aqui Respondendo pra vocês É A seguinte Como Um esquema De corrupção Conseguiu Ser implantado E Se perenizar Durar por tanto tempo Sem que fosse Descoberto Como Foi Sendo descoberto A partir de 2014 Eu acho que esse É um grande Eu acho que essa É a grande pergunta E eu acho Que eu consigo responder Isso No livro Vou tentar falar Aqui resumidamente Para vocês Nesse meu mergulho Para responder isso Como foi possível Que um esquema De corrupção Durasse tanto tempo Eu acabei Me obrigando A responder A pesquisar Se aquele momento Em 2014 Vamos dizer que Foi onde eu Iniciei o livro Se aquela fase Mostrava de fato Que a Maior empresa do país Passava pela maior Crise da sua história Por quê? Porque a Petrobras Criada lá em 53 Início de operação Em 54 Ela passou por muitas Crises ao longo Da sua história Antes de De 2014 Antes do Do governo petista Sim Dos governos petistas Sim Passou E Na busca De entender Porque muitas vezes A gente acha que A crise atual É mais grave Que as anteriores O escândalo atual É muito mais escandaloso Que os anteriores Então Eu fiquei muito tempo Para me convencer Para formar um juízo De que aquela era Realmente A crise mais Grávida Da empresa O escândalo De corrupção Mais devastador Da empresa No livro Vocês vão perceber Que eu chego A conclusão De que sim Foi Mas Eu demorei A chegar A essa conclusão Justamente Porque eu tentei Pesquisar E entender Ali a dimensão Dos escândalos Ou das crises Anteriores Eu fiquei Muito fascinada Antes de chegar A conclusão Que é essa resposta De como foi possível Manter tanta coisa Errada Por tanto tempo Eu queria dividir Com vocês Um pouquinho Da minha experiência Dessa Pesquisa E do aprendizado Que eu tive Com a pesquisa Da história De criação Da Petrobras A Petrobras Todo mundo Sempre falou Muito Dessa questão Do orgulho Não foi Por Esse orgulho Que todo mundo Falava a respeito Olha Que talvez Tenha nascido Ou Ele é É É Originado Da campanha Da década de 40 Do petróleo é nosso Isso Eu não comprava Muito Essa versão Porque a gente sabe Que isso já está Bastante afastado E esse orgulho Permanecia Nas entrevistas Com quem O título do livro Uma história de orgulho E vergonha Eu vou contar pra vocês Ele surgiu Porque ao longo Das entrevistas Eu fui percebendo Ali Dois momentos Muito Distintos Com cada Pessoal Que eu conversava Principalmente as pessoas Que tinham mais tempo De casa Ou aquelas que tinham Trabalhado muitos anos E já estavam fora Da Petrobras Eu percebia que Em alguns momentos Elas falavam Elas relatavam Suas experiências Os projetos Que elas tinham participado Realmente com orgulho Com ânimo Com brilho nos olhos Então Era um cidadão Engenheiro Que trabalhou Por muitos anos Na área de Refino Que conta Que quando O Brasil Importava Todo o querosene De aviação E a Petrobras Estava lá Tentando desenvolver O seu produto O seu querosene De aviação Para começar Fazer o seu produto Aqui no Brasil As dificuldades E tal E como foi A loucura A correria Também Para tentar Se abastecer O país As dificuldades De chegar Ao produto E depois Com os Como que eu posso dizer As grandes empresas Também Tentando boivotar Dizendo que ia ter Avião caindo Porque Não tinha sido provável E esses engenheiros Indo a A Rolls Royce A Pratt Whitman Assim né Que chama Eu acho De aviação Mostrando Levando para testes Os seus produtos E quando O querosene de aviação Da Petrobras Ficou pronto E passou a ser usado Era uma grande vitória Então as pessoas Que eu entrevistei Relatavam Cumpriram nos olhos Os trabalhos Delas E eram trabalhos Ali do dia a dia Ou O O outro engenheiro Que trabalhava Na área de abastecimento Que participou Das Negociações E das compras Para abastecer O país Porque A Petrobras Ela passou A produzir petróleo Depois de muito tempo Ela nasceu Como uma empresa O Brasil Demorou muito A descobrir Petróleo E não descobrir O petróleo fácil Isso foi um aprendizado Que tantas pessoas Aqui me ajudaram A gente ler Mas o camarão deles O próprio Frazão As pessoas Que foram me explicando Olha A Petrobras A Petrobras Não foi Rica Sempre Ela foi construída Praticamente Do zero Sem até Curso de geologia No Brasil Não tinha A faculdade mais próxima Que tinha no Brasil De geologia Ou de dinheiro O petróleo Era A faculdade de Minas De ouro preto Então Quando A Petrobras Começa a ser construída É muito interessante Que o próprio Getúlio Vargas Fala para um General Que é o Juracima Galhães Olha Parece que ele recebeu Realmente o mandato Do Getúlio Vargas Para contratar O melhor geólogo Que ele encontrasse Um dos melhores No mundo E o Juracima Galhães Sai procurando Nas grandes Petroleiras E encontra Um americano Chamado Walter Link Que estava Para se aposentar Na Standard Oil De New Jersey E acaba Vindo para o Brasil Chega em 55 Para começar A estruturar A área de exploração E produção Da Petrobras Que até lá Era uma empresa Basicamente de refino Uma empresa muito pequena A gente importava Praticamente tudo Tinha A Petrobras Começou só Com a refinaria De Manguinhos Desculpa De Matarip Na Bahia Processando 5 mil Barris de petróleo De Então Diferentemente Das empresas De muitas Empresas No Oriente Médio Mesmo na América Latina Que eram Multinacionais Que foram Nacionalizadas A Petrobras Nasce do zero Então ela vai Criando a sua mão De obra E foi aí Que eu descobri De onde vinha O orgulho Que essas pessoas Demonstravam Quando estavam falando Contando Dos seus trabalhos Dos grandes projetos Do dia a dia De conquistas Que no final das contas A Petrobras Exigia Dos funcionários Quando chega Esse americano Aqui Ele contrata A ideia Era fazer Formar O que havia De melhor Porque precisava De gente Para trabalhar Aqui E tocar Empresa E descobrir Petróleo Que foi uma coisa Bastante demorada No caso Da Petrobras A gente importava Muito E refinava Basicamente O Esse Tal de Walter Link Ele contrata Um pessoal Uma equipe Lá da Universidade Stanford E cria A área De engenharia De petróleo Na Bahia Envia Muitos Engenheiros Muitos funcionários Da Petrobras Para o exterior Para as melhores Universidades Para fazer os cursos De mestrado Doutorado Rapidamente Voltar para o Brasil Para trabalhar E esses funcionários Se transformavam Nos instrutores Os professores De outros profissionais Daqui E foi assim Que a Petrobras Foi sendo construída Os seus profissionais Eles participavam De uma Eles eram como Eu entendo hoje De onde vem Essa coisa do orgulho Que é muito menos Da campanha Do petróleo Nosso Mas de como A Petrobras Acabou formando Uma espécie De uma De uma equipe De um time De elite mesmo Porque precisava Abastecer o país Na década de 50 O mundo Estava se industrializando E precisa de petróleo Não só para os carros Para os ônibus Mas para as máquinas Para lubrificar máquinas E a industrialização Estava ali Acontecendo no mundo Era de fato Uma necessidade Era estratégico Não tinha economia Sem petróleo Acho que hoje Ainda não tem Mas é desenvolvida E a Petrobras Foi meio que criada Dessa maneira Os profissionais Eles passavam Por testes duríssimos Ficavam dois anos Estudando e recebendo Para começar a trabalhar E era Realmente Eu ouvi De um dos funcionários Uma coisa Muito interessante Que virou até Um dos títulos De um dos capítulos Que ele ia trabalhar De peito estufado Ele sabia Que ele fazia parte De uma elite ali Que eram os caras Que faziam acontecer Precisava abastecer o país Precisava correr Para encontrar petróleo Inclusive Porque a gente já tinha Em 73 A gente passou Pelo choque do petróleo Aí Vem depois Em 79 Novamente E a falta De produção De petróleo O Brasil só passou A produzir 500 mil Barris de petróleo Dia Em 1984 Em 1984 Demorou Para descobrir petróleo Então a gente tinha Todas essas dificuldades E precisava E a ideia Da construção Da empresa foi Vamos formar A melhor equipe Para conseguir refinar Comprar Primeira coisa Conseguir comprar Porque a gente Sabia importar Muito petróleo Então o pessoal Da área de abastecimento Os negociadores Eram realmente Naquele período Eram os caras Que faziam E aconteciam Tinha que rodar o mundo Para conseguir Abastecer o país Construir as refinarias Foram construídas Todas ali Praticamente Na década de 70 E tentar Descobrir petróleo Em quantidade Que era uma coisa Que a gente não tinha E que começa a acontecer Ali na década de 70 Mas 85 Acho que a gente A gente ainda 84 a gente Descobre o primeiro Campo gigante Na bacia de campos Pelas minhas contas Aqui Desculpe Eu acho que o livro Tem isso melhor Mas isso para contar Que a Petrobras Não foi sempre Tão rica E Como Ela estava Como é hoje E como Ela chegou Nos anos 2000 Em meados dos anos 2000 Só voltando um pouquinho Nessa coisa da história Da Petrobras Eu fiquei Muito fascinada Realmente Com essa Essa peculiaridade De uma empresa Estatal E que Eu fiquei surpresa Quando eu descobri Que os funcionários Da Petrobras Eles se sentiam Tão Primeiro Eram realmente Muito bem formados Quem passava Nos concursos Eram os caras Que tinham as melhores notas Durante o curso Dos dois anos Ali Da especialização Ele podia ser demitido Se ele não tirasse As melhores notas Os chefes Queriam ficar Queriam chamar Ao final do curso Aqueles que tiraram As melhores notas E alguns décimos Podiam Isso foi o que eu ouvi Ali De pessoas Falando Alguns décimos Deixavam o cara Que era ótimo Mas Em último lugar Tinha gerente Os gerentes Iam tentar convencer Os novos funcionários De trabalhar Nas suas áreas Então eles queriam Os melhores Então Essa coisa De estudar Muito E ter uma formação Muito Sólida Fez parte Do que eu entendi Da formação Desse lado Do orgulho Do profissional Da Petrobras E isso eu acho Que se perinizou Por muito tempo Na empresa Eu não sei hoje É um ponto Aqui de reflexão Eu não sei hoje Como está O moral Da tropa Lá Mas Isso é uma coisa Que eu percebi ainda Em muitos dos meus Entrevistados O brilho no olho Na hora de falar Dos projetos Que participaram As dificuldades Que enfrentaram Tem uma pessoa Inclusive aqui Que O Frazão O Rafael Frazão Ele contou Para mim Eu percebi Nos olhos dele Quando ele relatou A experiência na Amazônia Como a complexidade Que era Explorar Gás e óleo Na Amazônia Como fazer Para montar Uma sonda Era uma coisa Meio De logística Realmente militar Leva tudo De helicóptero Desmontado Monta no meio Da selva Qual é a maneira Eu quero acreditar Que isso seja Totalmente verdade Mas qual a maneira De causar o menor Dano Na selva Como é que a gente Faz com isso tudo E daí Quando realmente Descobre óleo Putz É um óleo De ótima qualidade Então Essas comemorações Esses projetos Faziam parte Do dia a dia Pelo que eu entendi De cada profissional Da Petrobras Ou da maioria deles Pelo menos De tudo quanto é Engenheiro Que eu conversei Agora Durante as entrevistas Tinha esse lado Que eu via Esse brilho Esse ânimo Até um saudosismo E de repente Algumas pessoas Quando a gente Começava a falar Do escândalo Da Petrobras Que começava a ser Descoberta Em 2014 Algumas pessoas Ficavam vermelhas Ficavam iradas Elas estavam Algumas estavam Meio que de luto E outras Estavam envergonhadas Mesmo Ou envergonhadas Ou tristes Realmente E foi por isso Eu tenho toda essa Lota Vocês me desculpem Eu sou um pouquinho Melhor para escrever Sou um pouco Prolíxa Mas para contar Que o título Surgiu assim Logo depois Das primeiras entrevistas E aquilo foi Sendo fixado E ficou até o final A editora Não tirou não Porque no final das contas Eu acho que É muito isso Estudar a história Dessa empresa É olhar ali Para um monte De coisa Brilhante De muito valor De desenvolvimento De tecnologia De desenvolvimento De conhecimento De conquista De uma E durante muito tempo Aparentemente De fazer muita conta Parece que Todo esse gasto Essa gastança Que teve A partir dos Dos anos 2003 2004 Tudo bem que o mundo Era outro O Brasil Estava numa fase Muito boa O mundo Numa fase Muito boa Mas não era assim Os relatos Que eu tenho São de que As coisas Eram meio contadas Ali Não era o dinheiro Sobrando Então tinha que Procurar petróleo Em águas profundas E ultraprofundas Como a Petrobras Acabou descobrindo É muito caro E ao mesmo tempo Você tem que comprar Um produto Que você ainda não tem Em dólar Os choques Do petróleo Cheguei à conclusão E depois parece Meio óbvio Mas foram os grandes Causadores Da maior parte Da dívida Externa brasileira Que detonou Com o Brasil Na década de 80 Até 90 Então a Petrobras Não era uma empresa rica As coisas tinham Que ser feitas Muito nas contas Tinha muita conta A ser feita Então eu acho Que tinha muito Desse lado Eu nunca imaginei Que eu fosse fazer Uma conversa Eu não chamo isso De palestra Porque eu acho Que não é o nível De uma palestra É uma coisa Eu não sou Uma palestrante Profissional Nunca imaginei Que eu fosse falar Que no clube militar Mas é curioso Porque em uma das primeiras Páginas eu digo Que a Petrobras Ela foi criada Como uma espécie De missão militar mesmo Bastante diferente De você ter Uma multinacional Aqui Com seus profissionais Já produzindo Com os equipamentos E etc E você nacionalizar Estatizar Como fizeram Vários países Ao redor do mundo Não A Petrobras Tem essa peculiaridade Sim E isso é um ponto Que eu gostaria De deixar bem claro Que foi uma das Justificativas Para eu entender Por que tinha Tanto orgulho Em tantas pessoas Com as quais eu conversei Que me contaram Suas histórias Então o orgulho E a vergonha Vieram dessas entrevistas Que ficavam muito claras Assim Claro que eu falei Com pessoas Eu tinha entrevistado O Paulo Roberto Costa Onze dias antes De ele ser preso Tudo bem Ele também Demonstrou Uma coisa ali Pela Petrobras Chegou a amarejar o olho Quando falou da demissão E eu falava Na ocasião Eu não tinha nada A ver com o Lava Jato Eu entrevistei Eu estava fazendo Uma matéria Uma reportagem Sobre a presidente Na época da Petrobras Que era a Graça Foster Ele claramente Detestava a Dilma Detestava um monte de gente E respeitava muito O presidente Lula Mostrou com orgulho Um jaquetão Daqueles laranjas Que o Lula Acho que fez lá A mão Colocou lá A mancha de óleo Nas costas E no peito Eu acho Então Claro O Paulo Roberto Costa Também mostrou Um pouco dessa Então eu posso ter falado Com pessoas Que participaram Até agora não Eu conversei Com muita gente Inclusive Com quem participou Eu li mais Declarações De delação De colaboração premiada Dos que participaram Da sacanagem Porque obviamente Depois eles não quiseram falar Mas As pessoas com as quais Conversei Deixaram muito claro Ali Esse componente Até afetivo Com essa empresa Isso me fez Mergulhar mais fundo E ali naquela luta Para tentar entender Se aquela Tinha sido O pior Escândalo De corrupção Eu acabei Chegando a outras Histórias Algumas que Lembrava Assim Meio de longe E tal Mas sim Eu fiz um corte Eu fiz o corte Principalmente Da redemocratização Para cá Porque seria Muito difícil Não que eu não acredite Que no período militar Não tenha havido Corrupção Muito provável Que tenha havido Não acredito Que nos modos agora Mas creio Que tenha havido Mas eu não teria Como pesquisar Inclusive por falta De instrumentos Que a gente não tinha Liberdade De imprensa Na época E seria Não seria factível Fazer nesse período E nem antes No período militar Também Eu não acredito Que não tenha havido Opção Mas Até pelo perfil Da Petrobras O objetivo De criar uma empresa Que tinha o objetivo E a missão De abastecer o país De encontrar petróleo Porque senão A economia Não avançaria Ou poderia ir para o buraco E de tudo Que eu ouvi Eu acredito Que nada tenha sido Como aconteceu Após a redemocratização E mais Especificamente No período Após 2013 Por que disso? Eu fazendo lá Todas as pesquisas Conversando com as pessoas Vem No governo Sarney Já vem Um escândalo Que vem para os jornais Claro Antes Em um período militar Falava-se muito E o próprio Gigi Akiwek Que me concedeu Entrevista Falou longamente E não teve Nenhum constrangimento Em dizer Olha Diziam que eu roubava Ele mesmo Ele mesmo disse isso Tinha gente Que chamava o Gigi Akiwek De 50 centes Uma coisa assim Que a cada Varril 50 centes Ia para ele Tinha todas Essas histórias Mas as coisas Não foram provadas Ele nega Enfim A gente não tem isso A partir Da Abertura A partir do governo Sarney As coisas começam a ficar As instituições Começam a trabalhar A imprensa Começa a poder denunciar E aparece ali Um caso Que foi Acabou dando lá O escândalo da BR Que aliás Tenho que falar aqui com vocês Acabou tendo como Pivô um general Que foi o general Albénico Barroso Que era ali Um grande amigo Da família Sarney Que Esse caso foi Para a imprensa Foi denunciado Para a imprensa Porque Alguns banqueiros Foram ao presidente Da Petrobras Na época Um engenheiro Chamado Armando Guedes Esses banqueiros Procuraram o presidente Da Petrobras Disseram que estavam sendo De certa forma Achacados por algumas Pessoas Que se diziam Portavoses De pessoas muito importantes Dentro da Petrobras E se eles não Quisessem fazer Ou seja Pagar propina Para deter Para esses agentes Muito próximos Do poder De pessoas De dentro Da Petrobras Eles seriam escanteados A Petrobras Não trabalharia Ou trabalharia muito menos Esses bancos Perderiam dinheiro Esses banqueiros Fizeram Uma denúncia Esse caso Foi rapidamente Investigado O presidente Na época Armando Guedes Pediu A demissão Desse general Chamado Albérico Barroso Barrosinho Parece que ele era chamado E na ocasião Isso até é o nome De um capítulo Que é o título De um capítulo Não demito amigos Foi essa a resposta Que o presidente Na época José Sarney Disse ao presidente Da Petrobras Armando Guedes Que ele não demitiria Um amigo E O próprio presidente Armando Guedes Saiu Da posição Depois a situação Foi tão Constrangedora Que em seguida Também O general Acabou saindo Então eu estou aqui Para dizer que Sim Houve outros casos Na redemocratização Isso ficou mais fácil Porque havia como Vazar Por exemplo Fazer denúncia Vazar para a imprensa Mas a Petrobras Ela Eu acho que nenhum governo Ainda Até o governo petista Tinha entendido Ou tinha feito Um Um esquema Tão profissional Digamos assim Para Conseguir Tomar As várias Áreas Da empresa Ou Por meio de uma Principal diretoria Conseguir fazer Tantos Negócios Claro Com o caixa Da empresa Com tantos Empresários Mas enfim Esse caso No período Sarney Ganhou as manchetes De jornal Depois A jornalista Que denunciou Inclusive No Estadão Conseguiu Ou teve lá A negativa O general Falou que não conhecia Fulano Não conhecia Beltrano Mas depois Teve foto Em jornal Que eles Se conheciam sim Bebiam champanhe Em festas Enfim O negócio Foi digamos Cortado O presidente O presidente Saiu Desculpa Não vi O que você está falando E desculpa Como você está tratando Você Eu não tratava De você Claro Em 89 Acho que era um grande Presidente da Petrobras Não sei se O que você está falando Que foi Osiris Silva No governo Do José Sarney Agora Tendo que Está desbolando Parece que Está me parecendo Que a corrupção Foi no período Anterior Agora 2003 É o que eu estou dizendo Na verdade Agora não O general fez Acabou com a Petrobras 2000 Agora Lula não Lula não Então É que eu estou tentando Chegar lá Eu só estou tentando mostrar Por favor Vamos deixar Qualquer questionamento Para o final da palestra Então teremos o tempo Destinado a isso E por favor Se inscreva E encaminharei a pergunta Para a nossa palestrante Obrigado Desculpe Eu ainda não cheguei lá Eu estou tentando De mostrar o processo Para chegar A conclusão De que Sim A partir de 2003 Nós tivemos Um esquema Muito Complexo E bem elaborado No sentido Maléfico De corrupção Sem paralelo Na história da companhia E eu acho que Sem paralelo Na história do país Há quem diga Que é um dos maiores esquemas De corrupção do mundo E eu não duvido disso Agora Eu só estou explicando Que A impressão Que E a minha conclusão Para aquela pergunta Talvez Talvez você fique mais As pessoas Fiquem mais à vontade Sabendo qual é a conclusão Que aquela pergunta Como é que um Um esquema De corrupção Se perpetuou Por tanto tempo Como aconteceu Colocado em uma determinada Não tinha Uma necessidade Uma necessidade E tanto Tanto apoio político De tantos partidos Diferentes E tentou ficar Muito provavelmente Concentrado ali Nos amigos dele Também acabou sendo Denunciado Inclusive Por um presidente Depois do governo Sarney O governo Collor Chega E em menos de um ano O presidente Da Petrobras O primeiro presidente Da Petrobras Escolhido pelo Fernando Collor de Mello Foi o Luiz Otávio Da Mota Veiga Que com menos de um ano Saiu Denunciando Um Um esquema De corrupção Que Obviamente Era Altamente Prejudicial A companhia E Ele Conta O que faz O Mota Veiga O Fernando Collor É importante a gente Lembrar Que falava Do que era O caçador dos Marajás Que a Petrobras Era uma caixa preta Que Nomeou Ele queria Muito passar A imagem De um jovem Liberal Que acha Que tem que privatizar Tudo E tarará Mas que Chega na Petrobras E nomeia Um O presidente Da Petrobras Que naquela ocasião Ele dava Aquele Aquele Viso Ele mostrava Olha Um cara Que veio da Iniciativa Privada Passou pela CVM Como brilhante É um jovem Então eu estou Estou escalando Aqui um time De primeira Para Gerir aqui a Petrobras E aí o que acontece O Pedro O Paulo César Farias Ele começa a sediar O presidente da Petrobras Na época Para fazer o que? Para fazer Uma operação De empréstimo E abastecimento Da VASP De um amigo dele Do Wagner Canhedo Uma empresa Que seria Comprada Que foi privatizada E que um amigo dele Ia comprar E que precisaria De um empréstimo E de garantia De combustível Por X tempo E a Petrobras Não ia cobrar juros Enfim Era um péssimo Negócio Para a Petrobras O presidente Na ocasião Falou Eu vou submeter Aos técnicos Eles vão dar o parecer E daí Independente do parecer Ele já sabia Que era uma coisa Prejudicial A Petrobras Era um negócio Da China Para o Canhedo Para a VASP Mas péssima Para a Petrobras Na ocasião O negócio foi desaconselhado O presidente Bancou O chefe Lá da Casa Civil Marcos Coimbra Do Collor Também começou A pressionar Quando ele descobriu Que ele estava Sendo pressionado E que tinha Aval De cima Ele pediu demissão Falou à imprensa Isso é muito interessante Ver Que os escândalos Começam a aparecer Pela imprensa Ele fez uma coletiva De imprensa E denunciou Que a Petrobras Estava sendo Vítima de assédio Por parte de pessoas Muito próximas Do poder E que eram Transações Negativas Para ela Ela ia perder dinheiro Com aquilo E ele não aceitava E pediu O chapéu E foi embora Então assim Nesse caso Fora isso O Collor Em seguida Depois Ele tem Uma denúncia grande Que foi do esquema PP 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 Que era o secretário De assuntos estratégicos Dele Cargo de ministro Um jovem Como o Collor Grande amigo dele Que o Paulo Chamado Pedro Paulo Leoni Ramos E que por acaso Também está na Lava Jato Assim como o Collor Eles reaparecem E essa foi uma descoberta Assim Incrível Porque Os personagens Eles vão Reaparecendo Ao longo da história O próprio Collor Que a gente jamais Imaginaria Como um apoiador De um governo Petista Ele se alia Ali ao Lula E ganha Uma Uma empresa O direito De nomear Os diretores Da BR E fazer negócios Com a BR Para que a BR Também sustente Ali partidos E políticos O próprio Collor Como está denunciado O Pedro Paulo Que era o grande Operador dele Então naquela ocasião O Pedro Paulo Também tinha ali Os amigos dele Que tinham Empresas ligadas A área de petróleo Ou criaram Algumas empresas Rapidamente ligadas A área de petróleo E começam A tentar Fazer negócios Com a Petrobras E aquela Turma De técnicos Que começa A achar Aquela coisa Meio esquisita Começa a barrar Um negócio aqui Outro negócio lá E no período Collor Chega Uma Uma técnica Ali Uma estratégia Que é bastante Perversa E que foi Usada No governo Lula E que eu acho Que foi Chave Para que Esse esquema De corrupção Se perpetuasse Por tanto tempo Que é a chamada Cooptação Dos funcionários De carreira Eles não conheciam Todo mundo Mas eu tenho Relatos de pessoas E documentos oficiais Depois de CPI Com depoimento De funcionário Que foi Chamado Para reunião Com Representante Do governo Na época Da formação Do governo Collor Pessoas Que se Identificavam Como representantes Do governo Lá na formação Do governo No tal Bolo de noiva Lá em Brasília Quando o Collor Estava Formando a equipe Pessoas Que chamaram Funcionários Conhecia Fulano Conhecia Alguém Na Petrobras E falavam Poxa Para tal posição Você conhece Alguém O que você Indicaria Chamando Profissionais Funcionários Da Petrobras Para entrevistá-los E se Identificando Como Representante Do governo Em Brasília Que teria O poder De nomear Aquele funcionário Para algum cargo De chefia Para alguma diretoria Para um cargo Executivo Uma das pessoas Que foram chamadas Primeiro Achou esquisito O negócio Conversou Contou Toda a carreira Dele Mas pelo jeito O representante Do governo Não estava Tão interessado Em saber Muito Da carreira Dele Mas no final Das contas Ele foi Chamado A Esse representante Disse Se você Se você Se você Aceitar Eu posso Te colocar Nesse cargo Você Permanece Como diretor Na verdade Ele era diretor E ia sair Do cargo De direção E esse Rapaz o representante do governo lá de Brasília, chamou e falou, olha, eu posso te segurar no cargo. Desde que você, olha, se você puder assinar aqui uma carta de demissão primitiva, digamos assim, caso não dê muito certo, caso você não corresponda às expectativas, eu já tenho a sua demissão assinada. O cara achou esquisitíssimo, falou muito obrigada, tchau, é um dos casos que eu conto no livro, com detalhes. E essa pessoa foi à CPI, eu li esse depoimento todo da CPI ainda do governo Collor. Então, o que acontece é que naquele momento, o que eu percebo no governo Collor, por exemplo, é que havia ali, não tinha muito a noção e a ideia de como aconteceu no governo do presidente Lula, a partir de 2003, que era colocar desde o presidente até uma boa parte da diretoria, ou toda a diretoria, ou parte da diretoria, ali de algum mandato realmente para fazer os negócios, ou para roubar, que foi o que aconteceu com, hoje a gente sabe, com pelo menos três diretores da diretoria da Petrobras a partir de 2003. Se a gente para para pensar, o que acontece quando o Lula assume o poder, quando ele assume a presidência, o que acontece na Petrobras? O presidente da Petrobras é uma pessoa que, o José Eduardo Dutra, que hoje é falecido, mas que teve toda a carreira, formado em Geologia, sim, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que construiu toda a carreira em Sergipe como sindicalista. Então, ele coloca um sindicalista na presidência, nomeia para uma diretoria de apoio da companhia, que é a diretoria de serviços, não é a de exploração e produção, não é a de gás e energia, não é a de abastecimento, é aquela diretoria que faz as contratações, as contratações das plataformas, dos gasodutos, dos horodutos, enfim, de toda a estrutura da Petrobras. Essa diretoria de apoio é passada para um funcionário de carreira, e é aí que eu digo que a estratégia da cooptação foi fundamental para que esse esquema de corrupção se abolumasse e durasse tanto tempo, porque quando você chama o Renato Duque, que era um funcionário da Petrobras, um engenheiro, com 20 e tantos anos, quase 30 anos de companhia, nomeado diretor de serviços para fazer todas as contratações. Hoje a gente sabe que esse diretor tinha qual função ali? fazer todas as contratações de forma que todos os contratos tivessem ali um preço, um percentual imputido, para que a Petrobras pagasse a mais, claro, ela paga a mais, para que depois esse dinheiro a mais volte para partidos políticos, para os políticos e para os executivos corruptos que aceitaram saquear a empresa que pagava o seu salário, né? Enfim, o Renato Duque é uma dessas pessoas, está preso ainda em Curitiba, não consegui fazer ainda o acordo de relação premiada dele, mas está lá preso. Renato Duque tinha a função de fazer todos esses contratos, fechar com as empreiteiras, tinha aquele gerente que era o braço dele direito, que todo mundo se espantou, gerente executivo na Petrobras não é um gerentinho, como tanta gente falou, gerente executivo é para muitas empresas hoje um diretor bastante alto nas grandes corporações, nas grandes empresas, esse Pedro Barusco revelou ali que tinha 100 milhões de dólares para devolver. O cara que tem 100 milhões de dólares para devolver é brincadeira, as pessoas realmente tem que ficar pasmo, né? Porque é um dinheiro tanto, então foi muito, ao longo de muito tempo. Então, a formação da diretoria logo no primeiro governo Lula foi um quadro histórico do partido, sindicalista, foi para a presidência, José Eduardo Dutra, tinha concorrido a um cargo, tinha perdido em Sergipe, um diretor de contratação de serviços, que fazia todas essas contratações, foi nomeado pelo PT, ele era o braço do PT dentro da companhia para fazer todas as contratações e repassar para o partido aqueles dois terços para um, um terço para o outro, o operador fica com tanto, enfim, saía dinheiro a rodo da empresa pelas contratações. Tinha ali uma diretoria internacional que teve como cabeça laoco o Nestor Cerveró, que foi nomeado também pelo partido político, o Nestor Cerveró foi PMDB, né? Ele ficava incumbido ali inicialmente de trabalhar ali com o PMDB, parece que veio com o Deucio Amaral, mas o que eu estou dizendo assim, é que teve, do governo Collor, o governo Lula, teve um grande aprendizado de ver que com elementos de dentro da companhia, que sabem muito bem como estruturar os processos, aprovar as licitações nos vários níveis, né? São pessoas que têm um conhecimento muito importante, porque tudo tinha que ser muito bem maquiado. Vamos lembrar que a Petrobras abriu capital, passou a vender ações, né, ADRs na Bolsa de Nova Iorque em 1999. Eu estou pulando muitos estágios aqui, espero que quem leu o livro ou valer, junte ali e fique mais satisfeito, mas a Petrobras, para responder aquela pergunta de como se perinizou tanto tempo um esquema tão complexo de corrupção, vem com essa questão da computação, desses vários diretores que, em tese, são, em tese não, são profissionais de carreira, que aceitam fazer o conluio com políticos, em nome de partidos políticos, a computação é uma coisa muito importante, então tem ali o presidente, o diretor de serviços, que era o Renato Duque, o restor Cerveró, que era o diretor da área internacional, que depois foi responsável por compras de blocos, de petróleo, de refinaria passadilha, etc. Tinha, bom, tinha Duque, Cerveró, depois, depois de um ano, mais ou menos, é tirado o único diretor que tinha ficado no governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, e entra Paulo Roberto Costa, na cota do Partido Progressista, o PP, ali nomeado por Janeiro, então a área de abastecimento também passa a, tudo que acontece ali, joga um quinhão ali para abastecer contas de políticos, né, e também do diretor, nesse caso, Paulo Roberto Costa, que tinha lá 30 milhões de dólares também para devolver, depois na delação dele, então, muitos milhões, e tinha ainda pessoas que, aparentemente, não tinham a ver com corrupção, mas tinham uma posição ideológica muito fechada com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, na área de gás e energia, que era, por exemplo, um acadêmico, hoje o professor da USP, um professor Ildo Sauer, que até onde se sabe, foi inclusive demitido porque fez bastante resistência a posições na época, até de contratações, mas era um desafeto terrível da Dilma, mas tinha uma posição muito fechada, ideológica, como aquele governo que falava que tudo que poderia ser feito no Brasil, deveria ser feito no Brasil, ou seja, o discurso de que nós só devemos contratar empreiteiras brasileiras, empresas brasileiras para construir o que quer que seja, mesmo que a gente ainda não tenha expertise, não tenha experiência para construir uma sonda para perfurar em águas ultraprofundas, o plano do governo Lula, do governo Dilma, era fazer com que tudo isso fosse construído no Brasil, custasse quanto custasse, isso tudo embalado no discurso de proteger a indústria nacional, fabricar, produzir a riqueza dentro do Brasil, que é um dos pontos que eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado para ver quanto isso traz de benefício para o país e para os brasileiros, e quando isso é apenas um discurso aparentemente bonito para fazer negociatas em língua portuguesa, que daí a gente descobriu que o Depreste, Camargo Corrêa, Andrade Montierre, Esqueros Galvão, estavam todas fechadas com esse projeto de poder, que é assim, não, vamos fazer tudo aqui, por isso inclusive, se consegue ficar tanto tempo fazendo tanta coisa errada, as empresas não queriam perder o seu filão, eles estavam ganhando muito dinheiro, o projeto do PT de investimento sem freio foi uma coisa inacreditável, a Petrobras, ela investiu caminhões de dinheiro, coisa que nenhuma empresa no mundo estava fazendo naqueles montantes, eu tenho um slide que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, mas só para tentar fechar aqui, o que eu estou tentando dizer é que um dos pilares foi essa computação de funcionários de dentro da companhia, que sabem muito bem como dar a aparência de legitimidade a processos, até estratégias que não são tão, não são benéficas para a empresa, mas que sabem muito bem burlar de maneira legal o que não é de interesse da empresa, isso é uma coisa, também faz com que as pessoas, os funcionários sérios que não contatuam com esse tipo de visão, de sacanagem, também baixem um pouco a guarda, afinal de contas é um cara que trabalha aqui, trabalha há 30 anos, dá muito a aparência de que, olha, nós estamos valorizando, não estamos botando político ali dentro para fazer e acontecer com segundas intenções. A computação, então, ficou muito clara a partir dali, de 2004, um diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, entra no lugar de um último diretor anterior do governo, Fernando Henrique Cardoso, que tinha permanecido, e ali está formada a clube com ainda os diretores, o José Sérgio Gabriel, que seria o próximo presidente da Petrobras, já era diretor financeiro, já tinha sido colocado lá, então você vê que o partido, ele está ali, os indicados pelo partido estão na presidência, na diretoria financeira, aí os que vêm indicados pelos outros partidos para falarem, arrecadarem o nome deles, estão na diretoria de exploração, desculpa, de abastecimento, na diretoria internacional, na diretoria de serviços que fechava todos os contratos, aí tem o Betista Ferrenho, que era o que estava na área de gás e energia, que fecha com essa ideia de que tem que ser tudo nacional, e o outro de exploração e produção também, que tinha já se aposentado, era o fundador do Partido dos Trabalhadores em Nova Friburgo, que foi chamado de volta à Petrobras e tinha aquela visão de que não se vende nada no Brasil, tudo tem que ficar na mão da Petrobras, e que, inclusive, fez acontecer dizendo que a pressão não poderia ser repassada, vendidos os blocos do pressão não poderiam ser passados para empresas estrangeiras, isso era o fim do mundo e tal, tanto é que nós paramos em 2007, depois da 2008, ali a gente teve a finalização dos leilões de blocos de exploração e produção no Brasil ficou parada até 2014, então a gente perdeu muito tempo, muito tempo, sem dinheiro, inclusive, para fazer as explorações que nós podíamos, o pressão podia estar muito mais adiantado. Mas, para voltar aqui um pouquinho, o que eu gostaria de dizer é assim, além desse pilar da computação, e do discurso de que tudo tem que ser feito no Brasil, porque nós estamos protegendo o patrimônio nacional, só a Petrobras poderia explorar e produzir petróleo no Brasil, era muito a ideia do diretor de exploração e produção, e a ideia do Lula e da Dilma também em relação ao Bressal, porque, realmente, tudo que tinha sido aberto na década de 90, durante o período do Fernando Henrique Cardoso, teve ali a quebra do monopólio em 95, criação da ANP, primeiro leilão de blocos exploratórios em 99, e, dali em diante, nós começamos a, o Brasil começou a leiloar blocos de petróleo para que outras empresas do mundo pudessem vir para cá, pesquisar e encontrar e produzir petróleo, foi um período que teve um tremendo avanço de estudos das bacias brasileiras, sedimentares brasileiras, aquilo tudo foi paralisado no governo do PT. Eu pulei muito essa parte do governo do Fernando Henrique Cardoso, e aí eu pulei, e quero voltar, porque aí é um dos elementos também perversos de como esse período de arrumação, que eu considero que foi o período de maior arrumação, uma fase de tremenda reestruturação em termos de governança, de gestão da Petrobras, ele serviu também às aparências, ele ajudou a dar uma fachada por muito tempo de boa governança da Petrobras para que esse esquema de comissão se mantivesse, se perinizasse. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu nesse período. A partir de 1995, com a quebra do monopólio e o que aconteceu muito claramente no governo do Fernando Henrique Cardoso foi aquela história. Bom, a gente vai continuar com a Petrobras, vai vender a Petrobras, deve ter tido esse tipo de debate, mas o que se chegou, eles chegaram à conclusão, até o Fernando Henrique teve de assinar lá no Senado um documento se comprometendo a não privatizar a Petrobras, ainda que abrindo o território brasileiro, as bacias sedimentares brasileiras para outras empresas virem pesquisar e produzir petróleo no Brasil, a ideia era continuar com a Petrobras, mas como a Petrobras seria capaz de competir com empresas multinacionais que estavam aí produzindo o petróleo globalmente, apesar de já ter desenvolvido muita tecnologia, de ser uma das, ter ganhado o que eles chamam de Oscar da indústria do petróleo, né, lá nos Estados Unidos, por inclusive conseguir bater recortes, mas recortes de produção em águas profundas, em maiores profundidades, a Petrobras não era uma empresa exposta à competição, ela não tinha os mecanismos de gestão e governança mais sofisticados e mais modernos do mundo, e a ideia era como é que a gente faz para que a Petrobras seja capaz de competir, porque tinha um problema principal, que era a falta de dinheiro, o Brasil, ele vinha de, vamos lembrar que até 94 a gente tinha aquela inflação galopante, foi depois, a Petrobras não tinha dinheiro para desenvolver a produção dos campos que ela encontrava com a facilidade que ela passou a ter depois dos anos 2000, por quê? Porque ela, como que ela captava dinheiro? O Brasil tinha nota péssima, ela não tinha crédito no exterior, a Petrobras não tinha crédito no exterior, não tinha crédito dentro e nem fora, faltava dinheiro para a Petrobras, e uma das maneiras de fazer com que a Petrobras conseguissem se capitalizar, foi justamente abrindo a empresa, melhorando a empresa, a gestão e a governança da empresa, para que ela tivesse, pudesse também aproveitar a estabilização econômica brasileira, e ela pudesse começar a captar dinheiro para financiar tanto a exploração quanto a produção de petróleo que ela havia descobrindo. a bacia de campos ainda, na década de 90, não produzia o que ela poderia produzir, por quê? Por falta de dinheiro para contratar as ondas, para contratar as plataformas e botar aquilo para produzir. A Petrobras tem um, no governo do Fernando Henrique Cardoso, tem dois momentos bastante diferentes, eu me sinto repetindo aqui muitas coisas que eu ouvi, porque realmente eu me convenci de que aquilo era verdade, o governo do Fernando Henrique Cardoso trabalhou muito tempo na área institucional ali no primeiro governo dele, deixando, continuou inclusive com o primeiro presidente do governo Itamar, presidente da Petrobras, do governo Itamar, ele manteve o presidente na época, o Joel Renó, que ficou até o final do primeiro mandato dele, no segundo mandato ele tinha uma outra pessoa que já entrou para a história da Petrobras, todo mundo que eu ouvi, eu ouvi tudo bem, pode ter uma crítica ou outra, mas a maioria das pessoas que estavam na Petrobras e que olharam de vez meio, assim, quando nomearam o Felipe Rastu, que tinha na época um banco, uma instituição financeira, e chegou na Petrobras como presidente da Petrobras, a maior parte das pessoas que eu ouvi se tornaram fãs dele, justamente porque ele chegou na companhia para fazer um preparo, que era justamente preparar a Petrobras para competir com as multinacionais que deveriam chegar na área de exploração e produção nos leilões que iam começar a acontecer após a quebra do monopólio do petróleo. O que é que foi feito na época? Bom, a empresa foi virada de ponta cabeça pelo que eu entendi por vários e vários entrevistados, realmente a Petrobras passou a se comparar com empresas, com petroleiras do resto do mundo. Muitas pessoas dizem que realmente não se sabia com segurança quanto custava a produção, quanto custava para extrair o barril de petróleo, quanto custava para, sabe, cada uma das fases de produção e de distribuição da companhia, não se sabia o custo ao certo. Então, a empresa foi comparada e os instrumentos de gestão passaram a ser transformados tudo para que a empresa pudesse se modernizar para competir com as novas companhias que deveriam entrar no Brasil a partir de 99. O Felipe Raistu, ele fala muito, ele usava uma expressão que era de blindar a companhia, que a empresa teria de ser blindada de interesses políticos, porque os interesses políticos geralmente são muito diferentes dos interesses empresariais, geralmente, quase sempre. Então, aceitar as nomeações de políticos para diretorias ou determinados cargos, ou a ingerência política, mais que isso, inclusive, na definição de preço de combustível, por exemplo, isso a Petrobras passou por toda a vida, então, nos períodos de inflação galopante, os governos brecaram, eu estava lendo ontem, no jornal de 86, eu olhando ali no Globo, no Estadão, eu acho, governo tenta decidir o que fazer com o superávit da Petrobras, então, a Petrobras tem superávit e o governo fala, não, você não pode investir, então, é uma dureza para investir, por mais que a operação fosse boa, que ela inclusive ganhasse dinheiro e não dependesse de dinheiro do governo do tesouro, a Petrobras muitas vezes tinha de tirar o pé dos investimentos para conseguir ajudar o tesouro, ajudar o governo, a Petrobras muito mais teve de ajudar o governo ao longo da sua história, pelo que eu estudei, pelo que eu descobri, do que recebeu, ela teve de carregar desenvolvimento de inúmeras indústrias, a petroquímica toda foi desenvolvida nas costas da Petrobras, daí vem o gasoduto Brasil-Bolívia, quem tem dinheiro para fazer é a Petrobras que vai fazer, que vai financiar, que vai dar um jeito. O próprio pro-álcool, a Petrobras deu na loucura de começar a produzir álcool, mas aí não foi pro Dilma, mas a Petrobras carregou o pro-álcool, na verdade, no sentido, com a obrigação de comprar toda a produção de etanol e distribuir, porque era quem era confiável para pagar os impostos, inclusive, comprar tudo e distribuir. Ela teve de se tornar a responsável pela distribuição do etanol, quando o bicho começou a pegar e não tinha, com o choque do petróleo, combustível para abastecer tudo e aí veio o Geisel e o troco. Então, a Petrobras veio fazendo ao longo da sua história, veio carregando muitas indústrias e, digamos, entregando mais para os governos do que recebendo do Tesouro, por exemplo. Eu não tenho, eu tentei encontrar qual foi a última vez que o Tesouro teve de fazer um aporte na Petrobras. Dentro da companhia ninguém soube me dizer. Ali, eu fiquei procurando que anos e tal. Quando veio, na década de 80 e depois na década de 90, os planos de privatização, principalmente de privatização ali depois com o Polo, todas as empresas da Eletrobras estavam muito com as pernas. A Petrobras era lucrativa. A Petrobras teve um prejuízo em 91 no período do Polo por tremenda inflação, um monte de coisas lá e que hoje eu acho que até falo isso no livro, mas nem me vem à cabeça. E agora passou a ter prejuízo com o no pós-lava-jato. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa companhia ela acabou com tudo que ela foi desenvolvendo de expertise, de mão de obra muito qualificada, ela acabou desenvolvendo muitas áreas do Brasil. Ela foi chamada inclusive até no governo do Fernando Henrique que tinha o discurso de libertar a Petrobras dos interesses políticos. e torná-la uma empresa capaz de competir com as suas concorrentes globais, ali também foi até um certo ponto. Foi no governo Fernando Henrique que teve a quebra do monopólio, aí a Petrobras teve de escolher os campos, ela não foi escolhada, né, essa quebra do petróleo, a abertura do mercado do governo Fernando Henrique, eu achei bastante inteligente que não foi uma coisa, olha, você devolve aí o que você investiu e tal, não, ela teve a opção de escolher todos os campos que ela já produzia, os campos que ela já tinha feito investimento que ela seria capaz de produzir, e ali, eu acho que foi um período único até agora de olhar o setor de petróleo como um, é o petróleo brasileiro que pertence ao povo brasileiro, não é só, não é a Petrobras, aliás, a Petrobras pertence à União, parte dela e o resto de inúmeros outros acionistas, pessoas físicas, brasileiros, inclusive, colocaram o fundo de garantia lá, mas investidores institucionais do mundo todo, parte, né, sim, é o controlador, sim, é a União, mas o que pertence realmente à sociedade brasileira e que um dia pode acabar e vai acabar, espero que tenha valor até acabar, é o petróleo. Até 99, que foi quando começaram os leilões dos blocos de petróleo, então a Petrobras teve a opção de ficar com os blocos onde ela já produzia, os campos onde ela já produzia, aqueles onde ela já tinha feito investimento e depois ela ia partir para, como uma competidora, junto com as outras do mundo inteiro, por novas áreas de exploração. Qual era a ideia? Fazer com que o Brasil pesquisasse mais, a Petrobras ela é grande, mas ela é pequena para o Brasil todo. Até 99, apenas 4% das bacias sedimentares tinham sido estudadas, exploradas, então tem terreno ainda talvez para achar muito petróleo. E foi a partir daí com várias empresas novas investindo aqui que a gente teve um... deslanchou bastante essa área de exploração, inclusive foi uma dessas áreas leiloadas no período do Fernando Henrique Cardoso que a gente encontrou para salvo. Foi uma dessas áreas que hoje estão... O problema é que isso durou muito pouco. Por quê? Logo após de toda aquela revolução que foi feita na Petrobras, em termos de gestão, olha, eu lembro, eu vim para o Rio de Janeiro e passei a acompanhar a Petrobras a partir de 2010 mais de perto, mas eu lembro que em 2002 eu fiz uma matéria sobre um projeto que estava acontecendo dentro da Petrobras, eu cobri a área de tecnologia da informação na economia, o impacto da tecnologia da informação nas empresas. Uma das consultorias me contou que o que tinha de mais avançado acontecendo no Brasil em termos de gestão e tal, gestão de estratégia era na Petrobras. Eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo lá e uma... A matéria, eu acho que foi até... Foi uma coisa... Como se... teve uma foto super interessante que era a sala que chamavam de cockpit, que chamavam de cockpit, que era onde o Francisco Gros, depois do Card Tool, entrou o Francisco Gros no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, eles estavam implantando uma coisa chamada Balance Scorecard, que é, vocês devem conhecer, muitos de vocês conhecem, quem não conhece, é um sistema de gestão de estratégia que coloca ali os grandes objetivos da empresa, o grande objetivo e vai desdobrando em metas, em submetas e para cada área da companhia, o que cada um tem de fazer para chegar naquele objetivo. E é um sistema tão interessante que estava sendo implantado, claro, que para implantar isso na Petrobras é uma coisa que leva anos, a Petrobras não tinha um sistema de gestão integrado, um ERP até 99, vai, isso também é uma daquelas coisas que demoram a ser implantadas, mas a Petrobras foi muito sacudida naquele período, as pessoas foram chamadas a colaborar e se envolveram no plano de modernização de gestão da Petrobras para que aquela empresa sobrevivesse no meio das suas competidoras ali, junto com as competidoras que se imaginava, a gente imaginava o que naquele período? Ou o governo imaginava o que? Que o Brasil ia ter uma empresa estatal grande, uma petroleira grande, mas teria ali várias outras petroleiras do mundo também trabalhando, explorando, produzindo petróleo e daí outras áreas, imaginava-se que talvez outras áreas também pudessem ser abertas, que o monopólio pudesse ser quebrado, como inclusive de distribuição, de abastecimento, as refinarias, que até então também todas as refinarias nas costas da Petrobras. Isso é bom para um lado? Claro, as empresas querem ser monopolistas, mas não necessariamente isso é bom para o Brasil. Talvez fosse melhor a gente ter outras refinarias, para que existisse aqui realmente um ambiente de mercado, tanto na área de exploração e produção quanto de refino. Isso não aconteceu, até na área de exploração e produção, a partir do pré-sal, da descoberta do pré-sal foi encerrado, paramos com os leilões de novos blocos e o que se imaginava que ia acontecer com a Petrobras, que ela seria blindada dos interesses políticos, isso é uma coisa muito interessante, que pode ficar só no discurso, mas no livro, antes do GDL Vieira Lima aparecer com aquele apartamento cheio de dinheiro, no livro já eu mostrava que no período que estava o Harshtun, ele tinha recebido como se fosse uma carta branca do Fernando Henrique Cardoso que dizia, olha, a Petrobras tem que estar preparada, veja aí como é possível modernizar essa empresa e você tem carta branca ali, beleza, a Petrobras e a BR serão terrenos ali livres de disputa política. O que eu apurei foi que aquele presidente, o Felipe Harshtun, realmente conseguiu fazer ali a diretoria dele por escolha dele, procurando, pesquisando dentro da empresa quem é quem, eu soube inclusive que as pessoas que vinham com a cruzinha lá de amigo de político eram descartadas, mas isso valeu até um certo ponto, chegou um momento que o PMDB na época começou a fazer uma pressão muito forte, muito forte e que aí a carta branca acabou sendo colocada de lado e o primeiro, digamos, diretor da gestão do Felipe Harshtun que deveria fazer esse, apartar a Petrobras dos interesses políticos, ele acabou aceitando ali um diretor que foi mais um desses personagens que ressurgiram na Lava Jato que foi o Deucídio Amaral. Então o Deucídio Amaral ele foi um diretor na época de Casa de Energia da Petrobras no período Fernando Henrique Cardoso, foi pouco dois anos antes dele mudar de partido, ir para o PT, eu acho que ele foi bastante ágil na época, quando teve o apagão inclusive ele foi bastante inteligente na leitura de que o o PSDB não ganharia as eleições, ele se filiou ao PT, saiu candidato pelo PT, ganhou o Senado no PT e na época o Deucídio já trabalhava com algumas figuras que hoje também estão envolvidas na Lava Jato. O Deucídio trabalhou diretamente com o Nestor Cerveró, foi a equipe deles com alguns outros gerentes que também hoje estão envolvidos na Lava Jato que fizeram ali o início de todas aquelas dos estudos e dos contratos de construção das termoelétricas no período do apagão. Por quê? Porque o Brasil entrou naquele risco de ter corte de energia e a Petrobras foi chamada mais uma vez a acudir em uma falta de planejamento ou problema climático seja lá o que for mas certamente bastante bagunça no setor de energia a Petrobras foi chamada às pressas para conseguir construir as térmicas para tentar barrar o apagão e aí se tornou não um apagão mas um racionamento de energia e que afundou certamente o governo Fernando Henrique Cardoso. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que um dos elementos mais perversos que contribuiu para que a Petrobras fosse vista e considerada tão promissora e ela era de fato foi justamente esse selo de qualidade de governança e de gestão que ela ganhou nesse período de reestruturação no segundo período do governo Fernando Henrique Cardoso que foi o preparo dela para que ela pudesse ser listada na Bolsa de Nova York que claro tem que seguir um monte de regras com todas as empresas listadas na Bolsa de Nova York ou mesmo no Brasil tem que seguir aquele monte de regras de governança de transparência etc ela ganhou muito disso ganhou isso entre 99 e 2002 e infelizmente foi até um selo que ajudou que quando esse esquema de corrupção começou a ser formado dentro da Petrobras ele ele essa aparência de boa governança com que ela passou a trabalhar e depois a ser burlada porque conhecia muito bem todos os processos da empresa da empresa infelizmente essa essa fachada também ajudou que a Petrobras permanecesse muito bem vista fora do país inclusive dentro do país porque ela tinha um selo poxa vida eu tenho um ADR negociado na Bolsa de Nova York a presidente Dilma Rousseff inclusive quando falaram para ela começaram a falar de possíveis esquemas de corrupção da Petrobras ela tripudiou falou meu filho Petrobras não é qualquer empresa Petrobras tem ação negociada na Bolsa de Nova York é perverso até mas esse foi um dos pilares sem contar que ela conseguiu realmente mostrar e comprovar reservas gigantescas a partir de 2007 no pré-sal que são ativos muito valiosos continuam sendo valiosos hoje e mostrou também que é capaz de produzir com muita produtividade são campos que até o Camargo já andou dizendo isso o pré-sal dá muito boas notícias o custo caiu muito mais do que se imaginava inicialmente aquele medo de poxa será que vamos conseguir explorar numa profundidade tão grande e tal as tecnologias passaram a ser desenvolvidas e esses obstáculos tecnológicos foram sendo superados e a companhia foi até essa ela foi se tornando cada vez mais a joia para o governo Lula e depois também para o presidente Dilma porque o petróleo outro elemento que favoreceu tremendamente a companhia favoreceu em tese mas também colaborou para que esse esquema se sustentasse tanto ao longo do tempo foi o valor das commodities o valor do marido de petróleo que escalou 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 até 2008 depois caiu com a crise mundial depois voltou a escalar ficou muito tempo acima dos 100 dólares e uma petroleira tem aquela história de que o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada e o segundo melhor é uma mal administrada quando o petróleo está lá em cima é o que todo mundo diz uma petroleira leva muito desaforo para casa mas depois quando a coisa cai começa a aparecer toda a sujeira ali e começou a aparecer aquele plano gigantesco de investimentos é o único último é ah eu falei que a fórmula da distribuição era basicamente esses investimentos dos comunais a restrição de caixa via controle de preços que a gente falou no período de 80 de 90 mas em 2011 a presidente Dilma começou a segurar ali de 2011 a 2014 a Petrobras teve de controlar o preço dos seus produtos ou seja dos combustíveis perdendo 45 bilhões de dólares 45 bilhões de dólares é muito dinheiro é metade quase metade da dívida dela isso por quê? porque ela tinha que investir um caminhão de dinheiro por ano que eram os produtos esse é um desculpa viu gente é tudo muito simples porque eu não faço apresentações e tal mas esse gráfico acho acho impressionante porque mostra como vão os investimentos da companhia eles vão ali vão subindo meio que organicamente a partir de 2003 ali olha é o pessoal vai aprendendo ali como lidar com Petrobras tal vem olha mesmo com a crise e com a crise a Petrobras chegou a investir um ano esses valores estão atualizados inflacionados pelos Estados Unidos estão atualizados pela inflação americana chegou a investir 50 bilhões de dólares é muito dinheiro a Petrobras durante o governo Lula chegou a colocar um terço do barco a financiar um terço do barco então assim o plano era investir muito para que a economia continuasse rodando principalmente após 2008 que veio a crise e que foi chamada de Marolinha por um tempo a política anticíclica do governo que é colocar dinheiro estimular crédito estimular indústria de automóveis estimular indústria branca geladeira fogão e tal bens de consumo enfim era essa regra para combater a queda lá no período da crise de 2008 o Brasil saiu relativamente bem naquele período só que continuou com essa mesma toada obviamente com visão eleitoral achando que daria para ganhar todas as eleições que o caixa da Petrobras seria infinito e que o caixa da União que o Tesouro também seria infinito aí os investimentos sobem de uma maneira descomunal é muito investimento numa empresa só não tinha empresa no mundo que estivesse investindo esse valor pelo menos na Rússia de Nova York nenhuma ao mesmo tempo tinha restrição de caixa impedindo que a companhia reajustasse seus combustíveis e derivados e o consumo dos combustíveis no Brasil subiu dramaticamente por causa da venda de carros que também lembra a gente vendia muito carro foi uma festa da indústria automotiva então a Petrobras não só tinha de investir muito tinha o caixa sangrado pelo controle de preços ordenado pelo governo mas também tinha de importar muito muito petróleo para dar conta dos combustíveis aqui combustível então ela tinha que importar o produto mais caro do que ela podia vender na bomba então foram vários pontos de sangramento além do caixa sem contar a corrupção que a gente sabe que a Petrobras reconheceu em 2015 quando ela conseguiu com muitos meses de atraso divulgar o balanço de 2014 por causa da Lava Jato ela ficou meses sem conseguir divulgar ela divulgou com 6.2 bilhões de prejuízo que foi o que ela conseguiu contabilizar como perdas com a corrupção apenas com a corrupção não só com as decisões erradas de construir de uma vez quatro refinarias que nenhuma ficou pronta integralmente nenhuma três fábricas de fertilizantes que também estão lá paradas não saíram do papel outras foram totalmente paralisadas além de todos esses essas decisões erradas de investimento errado de fazer com que o país parasse também de fazer novos leilões de blocos de exploração a Petrobras perdeu só com a corrupção que foi o que a Petrobras conseguiu fazer a conta 6.2 bilhões de reais que é o que se contabiliza no acréscimo dos valores que iam para a propina hoje na na divulgação dos resultados ela diz que teve um prejuízo de 440 milhões de reais por quê? porque teve de pagar 11 bilhões então esses 6 bilhões de reais as cifras da corrupção são ocultas a gente não consegue fazer essa conta mas a gente sabe que hoje 11 bilhões teve de ser ela perdeu 11 bilhões porque teve de pagar por causa de uma ação nos Estados Unidos vai ser muito difícil saber quanto foi perdido com a corrupção fora as decisões tomadas sempre a repoque de interesses políticos a refinaria do Maranhão porque tem que acalmar a governadora de lá a de Pernambuco porque eu quero que seja em Pernambuco talvez até acho que tinha até estudo para que tivesse a de Pernambuco realmente mas a quero fazer com o Chaves que é meu parceiro meu parceiro na América Latina então assim foi muito dinheiro jogado fora com essas decisões tomadas a revolta de interesses políticos foi muito dinheiro escoado também para a corrupção e infelizmente em momentos que tudo dava certo a Petrobras descobria as reservas gigantes foi a descoberta mais importante da indústria naquele período não sei se continua sendo a mais importante uma das mais importantes ou se a gente já perdeu o bonde o cheio americano também o cheio então a gente ficou meio parado sentado sobre o pré-sal achando que estava com o rei da corrada preta pelo menos foi isso que a Dilma achou o Lula achou achando que aquilo era um passaporte para o futuro tem uma economista que me deu uma entrevista recentemente o Roberto Menonça de Barros ele falou Roberta era um passaporte era o bilhete premiado só não foram tirar esqueceram de tirar mas é o bilhete premiado ainda dá para aproveitar mas a gente ficou parado enquanto o mundo avançou os Estados Unidos que sim importavam muito petróleo muito dependentes estão chegando a o que? a autossuficiência inclusive eu tenho que parar agora porque eu acho que eu passei por muito tempo me perdoem eu juro que eu vou fazer eu vou aprender a fazer palestras isso aqui foi mais um bate-papo eu gostaria de ouvir perguntas de vocês se vocês tiverem perguntas eu espero ter respondido lá atrás a questão de que não estou dizendo que a corrupção foi desde sempre eu só acho que uma coisa bastante interessante desculpa a última que eu vou falar é que eu acho eu tenho muita convicção de que o o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu ele certamente foi um dos artífices desse plano de ter as companhias já coordenadas não comunhadas ali com o governo e com a Petrobras e como colocarmos os executivos que seriam capazes de fazer essa interface com as companhias com as empresas porque é muito interessante ele foi um dos principais investigadores do período da CPI do Collor ali foi sem dúvida um plano piloto do que a gente viu no Petrolão o esquema PP ali que era de colocar pessoas dentro da companhia que falavam com agentes políticos para fazer negócios com pessoas amigas do presidente para que aquilo derivasse em propina para partido ou para a pessoa física mesmo ou para determinados políticos aquilo foi muito bem estudado e explicado na CPI do Collor os fundos de pensão eu nem falo disso no livro mas os fundos de pensão também foram saqueados no governo Collor mas só que foi um governo bastante breve o governo Lula tinha todo esse know-how de como fazer de como cooptar e conseguiu fazer isso com muita maestria eu acho com uma pessoa que tem ali bastante cabeça estratégica que tem bastante desse conhecimento que foi o José de Seus certamente foi um dos que mais contribuíram para que esse esquema fosse perpetuado por tanto tempo então o que eu estou dizendo é que assim sem dúvida houve corrupção em outros momentos houve corrupção mais no varejo mas o esquema de corrupção foi sendo sofisticado ao longo do tempo e para a nossa infelicidade foi de uma maneira bastante sofisticada que aconteceu no período Lula eu tenho certeza que eu esqueci de um ponto e eu juro que é o último que eu vou falar a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes de iniciar a palestra uma das maneiras e um dos pontos aí também bastante perversos que ajudaram muito a permanência e resistência desse esquema de corrupção que aconteceu que foi implantado na Petrobras foi também a neutralização vamos dizer assim a neutralização das forças que poderiam fazer alguma oposição as desconfianças as descobertas de negócios expuros que vinham acontecendo neutralização de quem? infelizmente dos sindicatos dos petroleiros os sindicatos dos petroleiros muitos dirigentes sindicais assim que o presidente Lula chegou ao poder eles foram levados a posições de chefia de liderança dentro da Petrobras não só dentro da Petrobras mas de outros lugares também vamos lembrar que José Eduardo Lutra era um sindicalista de um quadro histórico do partido dos trabalhadores e sindicalista muitos sindicalistas foram para a chefia de gabinete do presidente da Petrobras assumiram posições nas áreas de recursos humanos as pessoas passaram por crivos de sindicalistas as pessoas foram congadas determinados nomes foram congados para assumir posições de chefia durante o governo Lula por terem a ficha recusada por lideranças sindicais então outro elemento que eu acho que contribuiu muito para que esse esquema de corrupção permanecesse e por tanto tempo dentro da Petrobras sem que se descobrisse é que essa força que poderia trazer algum tipo de denúncia procurar imprensa até realmente trazer ao público alguma transação espúria estava calada e fechada eu vou usar esse termo não descobriu mas realmente fechada com um projeto de poder com um partido e que infelizmente fechou os olhos ou que realmente ajudou ali a operar esse esquema de corrupção que depois desses dois anos e meio estudando o caso e conversando com as pessoas e lendo a história eu realmente não tenho dúvida de que foi muito bem orquestrado entre aspas para o lado do mal e que foi o maior que a gente tem na história mesmo é isso eu peço desculpas pela falha que eu realmente não sou nenhuma profissional na oratória e nas palestras a gente pode ser vamos aqui mesmo acho que fica melhor fica aqui do meu lado não tem ali só tem cadeira para o lado bom passamos a parte dos debates temos três perguntas e a primeira delas da senhora Maria existe alguma investigação sobre as consequências desta corrupção que você descreve no setor de compras de ativos menores da Petrobras isto é esta corrupção malastrada uma vez percebida por compradores menores serviu de licença para que todos agissem de forma assimilada trabalho para uma empresa americana que vende produtos menores fui questionada por compradores sempre querendo aumentar os preços e pedindo 3% e mandando fazer acordo com o concorrente haveria alguma investigação haverá investigação olha é isso sem dúvida é com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal eu acho que devem ter resvalado em algum momento é possível que chegue você fala menor eu imagino que sejam volumes menores compras de volumes menores eu acho que no mínimo deveria ser feita uma denúncia porque a Polícia Federal e o Ministério Público não é assim intocável se vocês chegarem eu acho inclusive deveriam fazer porque se alguém mandou pagar 3% ou mandou fazer acordo é uma tremenda sacanagem que prejudica todo o mercado como o esquema é gigantesco e coisas que a gente que eu apurei e que vieram à tona em 2014 ainda estão sendo processadas digamos assim é investigadas provadas porque as coisas estão sendo feitas de uma maneira bastante séria pelo menos o que eu venho acompanhando em coletiva bastante sério e eu não sei se tem ou não eu acho que ainda tem muita coisa para ser desvendada mas eu diria até depois eu gostaria de deixar meu contato eu posso ajudar a fazer chegar as denúncias ao Ministério Público a Polícia Federal se a pessoa não quiser de cara procurá-los ou se não souber o canal mas eu acho que já tem trabalho bastante para contratos muito grandes para vocês terem uma ideia até a contratação de funcionários terceirizados foi objeto de muita corrupção a gente sabe disso eu acho que o pessoal não tinha muita noção do que era a Petrobras do tamanho dos contratos quando entraram no governo e começaram a querer levar dinheiro da Petrobras que começaram com alguns contratos aparentemente menores empresas não que sejam valores pequenos a terceirização na Petrobras era muito alta havia muitos funcionários lá então os contratos eram grandes mas a gente percebe que eram coisas eles começaram meio que pequenos fazendo delação de amigo de seu falando poxa o Duque até desprezando falando isso aí é porcaria isso aí é porcaria para a Petrobras vai procurar contrato maior isso em delações até surgiram as delações estão muitos anexos das delações estão públicos na internet vocês podem ler depois até eu posso passar alguns caminhos porque é estraizador é espantoso algumas coisas são engraçadas outras são realmente trágicas como o ladrão também roubava ladrão tem muita baixaria é bem impressionante agora eu não sei o meu conselho é denunciar porque mesmo esses contratos pequenos eu acho que a gente tem que passar esse negócio limpo tudo pode se perder a gente sabe que as coisas podem se perder a operação lava jato é realmente um fenômeno eu acho que é transformadora para o país eu acho que foi até didática pedagógica a gente aprendeu melhor o que é lavar de liga como é que se ganha dinheiro como é que político faz como é que tem que ter os operadores por que tem os operadores por que esses caras que não fazem aparentemente nada tem tanto dinheiro eu acho que é pedagógico foi pedagógica nesse sentido mas eu acho que tudo pode ser paralisado inclusive porque é até meio duro dizer isso até meio perigoso mas eu acho até que o governo atual é mais profissional profissional no aspecto faz algumas atrapalhadas mas é mais profissional em saber brecar as coisas mover as peças do tabuleiro acho que é até mais profissional do que o anterior que foi pego feio de calça curta mas enfim eu acho que tem que fazer denúncia e se quiser eu posso até por favor me procura que eu posso deixar um contato para ajudar nesse tipo de renúncia pergunta do tenente coronel Cláudio Márcio Ferreira a indústria jornalista concorda que até a assunção do PT ao governo do país a corrupção era pontual e como o PT tornou-se um programa que desviara desgava dinheiro com fins de financiar socialismo no Brasil e na América Latina eu não posso falar pela imprensa eu digo que muitos colegas tem essa visão mas muitos outros não muitos outros acham que perseguição sempre foi assim e que essa operação foi muito seletiva aos dois lados não dá pra dizer eu acho que mais no comando assim um pouco mais em cima talvez as pessoas tenham a visão mais dos empresários eu acho da imprensa não sei se é bom ou ruim mas o que eu acho é que tem muitos colegas esse caso é tão complexo e as pessoas tem que perder tempo perder não pra mim é ganhar mas tem que se informar é uma coisa complexa pra entender e estudar história porque aí a gente vai entendendo também o nosso sistema partidário o que eu falo que muito provavelmente foi aumentando o grau da corrupção o nosso sistema partidário como a eu sou totalmente democrata eu acho que as forças armadas tem um papel especial importante mas eu acho que mesmo que seja um militar tem que ser votado eu acho que democracia é cheia de problemas mas eu acho que é a melhor forma mas a nossa democracia está muito atrasada ainda o nosso sistema partidário favorece muito esse tipo de de relação e a nossa história a formação do nosso a formação do nosso país do nosso povo a gente ainda tem muito aquela visão de que o que é público não é de ninguém a gente não tem a noção de que o que é público é meu também eu tenho que cuidar muito bem disso e que a gente é acima de tudo uma nação eu acho que a gente não tem muito essa visão e a política ela é vista como sabe uma coisa meio suja eu acho que a gente tem que mudar essa história eu acho que é bem dividido eu acho que tem muita gente na imprensa que não acha que acha que sempre foi assim sempre houve muita corrupção e que o problema foi que agora foi um partido em tese um partido dos trabalhadores que entrou e que foi mais perseguido foi mais guijado a última pergunta senhor Aurélio Patron porque pouco se fala da responsabilidade do conselho de administração da empresa e as empresas que auditavam os resultados olha eu acho que o pessoal deixa eu só tentar lembrar eu acho que era meu Deus se eu tiver errada KPMG pra isso na época 2014 será que era pra isso como que seja pessoal eu soube que lutaram muito pra conseguir aquela conta quando conseguiram daí se lascaram porque eu sei o seguinte eu acho sim que muita gente como eu moro eu acho sim que muita gente sabia do que estava acontecendo parte do conselho certamente já sabia do que estava acontecendo até porque a gente tinha três ministros ali de estado todos sabiam muito bem o que estava acontecendo as empresas de auditoria já levaram umas lambadas se a gente lembrar o que aconteceu na Enron o que aconteceu na Petrobras também eu acho que deveria ter solado alguns alertas antes do tipo como é que pode essa obra que começou assim em 2 bi e meio vai em 2.800 a refinaria de Pernambuco depois foi escalando sobe pra 7 sobe pra não sei quanto estava em 18 como é que pode subir tanto assim numa empresa em tese gestão no mundo da tecnologia os estudos até todo mundo que estuda tanto como é que um projeto pode subir tanto eu tenho uma dúvida eu não tenho todas as respostas aqui mas eu acho que teve sim gente que comeu bola eu acho que aquela história de ser uma empresa em tese como ser um bastante alto de governança que negocia suas ADRs na Bolsa de Nova York em Madrid na Bolsa de São Paulo e o pior aquele monte de parecer de relatório daqueles tantos técnicos e diretores que subiam subiam passavam por todas as alçadas ali da companhia porque tinha eles continuaram com todos aqueles sistemas aqui a prova tal aqui a prova outro que desde 99 de 2002 que foram em tese modernizados as instâncias de aprovação muita coisa permanecia no papel e era burlada na prática e também por muita gente que sabia bem conhecia bem o Métier sabia como burlar eu acho que é bastante difícil quando tem conluio você conseguir peitar e provar embora uma das coisas que eu não falei aqui essa foi a última desculpa eu acho que sim as empresas tem que ser eu acho que está todo mundo de orelha em pé com a Price com a eu acho que essas empresas sim estão ali na Berlinda tem mais confiança as agências de classificação de risco também passaram por muitos não viram as coisas também acontecer porque né então embora uma agência de classificação de risco pensar no risco do calote e tal mas ela vem ali mostrando poxa eu vou ter tanto de produção tal ano eu vou ter tanto eu acho que é muito difícil quando tem conluio um conluio tão fechado como foi no caso da Petrobras você conseguir ir contra embora até eu vou me penitenciar por não ter dedicado mais tempo a isso houve sim eu não posso dizer até eu escreveria um capítulo não são todos iguais porque não são todos iguais dentro da Petrobras ou em qualquer lugar eu sei de muitas pessoas que muitas não eu conheço algumas pessoas que sim fizeram oposição a determinadas decisões em momentos que ninguém sabia que tudo isso acontecia dessa maneira ninguém sabia que era um esquema de corrupção tão grande que todos os contratos que tinha o clube que todo mundo estava ali combinado olha você sabe fazer melhor essa obra você pega essa agora que na outra licitação eu pego a outra tinha do lado das empresas tudo combinado o governo combinado com as empresas e com os executivos então era tudo muito combinado mas algumas pessoas fizeram resistência tem até um dos capítulos do livro que eu falo do ponto sem asas eu falo até de uma pessoa até que já faleceu faleceu até antes de estourar o Lava Jato que chegou a escrever ele ele alertou vários chefes dele alertou até o braço direito da Dilma aquele desculpa porque eu esqueci Gilles Azevedo chegou a mandar carta e-mail até para essa pessoa dizendo olha mandaram aprovar um aditivo na obra tal mas isso não faz sentido por isso aquilo aquilo outro a construção de um terminal de regasificação não sei onde não faz sentido porque o estudo manda sem outra alocação então quer dizer teve gente que fez resistência que resistiu e é duro porque essas pessoas inclusive por causa desse sistema tão bem engendrado inclusive com os sindicatos participando todo mundo fica quieto os empresários não denunciavam porque eles ganhavam de um lado os diretores estavam ganhando de outro muitos níveis se você pensa que o presidente da república banca muitas decisões e muitos dos projetos foram inclusive em reuniões da Petrobras o próprio Lula falando não tem que fazer tal coisa você vai conseguir fazer tal investimento porque a Petrobras não vai cortar um tostão de investimento mesmo no furacão lá da crise então as pessoas não achavam que estavam protegidas o que aconteceu com quem existiu essas pessoas foram escanteadas foram mandadas para áreas que elas não tinham função foram mandadas para outros edifícios para salas que não tinham janelas para teve um rapaz que ficou ali dentro de um aquário não tinha telefone não tinha computador não tinha janela sala que ele estava imagina que essas pessoas elas passam vira outra naquele momento você não tinha prova você não podia falar você estava brigando ali naquele momento eu estou me referindo a um advogado que estava brigando com o pessoal que era protegido do Renato Duque e pessoas por exemplo da área de óleo e gás que também bateram de frente com o Pedro Parusco com o Renato Duque foi briga de bater na mesa do tipo não eu não aprovo o outro não mas tem que aprovar porque não sei então quer dizer o diretor mandando e tendo o poder de mandar o outro para uma área inclusive você mexe com 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 moral da pessoa você mexe com né a pessoa fez uma carreira toda e daí é colocada para não fazer nada por anos e tem pessoas eu entendo que hoje o buraco da Petrobras é muito grande que os problemas são muitos que muito provavelmente esse presidente pode estar ele está ali com uma função de melhorar financeiramente a empresa e tal vendendo ativo para cima e para baixo imagino que sim sejam muitos problemas mas eu sei que muitas das pessoas que naquela ocasião reagiram peitaram o Renato Duque peitaram o Nestor Cerverol ou que peitaram é outros diretores o Paulo Roberto Costa eles foram escanteados e continuam quem não pegou o banquinho se aposentou de manzinho continua em função de um que não é compatível com o conhecimento e com a carreira da pessoa então são pessoas que acabaram sendo ali ficaram muito desmotivadas e daí também fica naquele problema poxa mas por que não pede a conta pô eu vou pedir a conta depois de não sei quantos anos de trabalho onde que eu vou trabalhar hoje olha que crise que esse país está onde é que eu vou trabalhar inclusive tem muita gente que decidiu ficar ficar ou para esperar uma mudança ou ficar para até aposentar enfim gente é o seguinte eu tenho que dizer obrigada desculpa pela falta de organização é porque dá vontade de falar o livro inteiro e eu realmente preciso aprender a fazer palestras eu vim para essa para essa conversa espero que tenha trazido algo interessante de bom para vocês muito obrigada muito aberto eu vou ser muito breve porque nós já estamos aqui há duas horas e meia né mas você foi muito habilidosa você conseguiu resumir um livro de 400 páginas quase acho que 400 páginas eu garanto que é difícil resumir estar nesse livro é muito detalhado é um livro muito bom eu recomendo a leitura para quem tiver curiosidade agradeço você mais uma vez foi muito bem e queria dizer o seguinte as duas suas perguntas são perguntas que eu também me faço sempre né se a corrupção no Brasil era apenas pontual vou dar uma palestra e se hoje ela é generalizada foi generalizada agora e também qual a responsabilidade me parece do conselho da administração né eu me pergunto sempre isso são perguntas que eu acho que daria uma discussão bastante ânscora mas eu agradeço muito Roberta e quero te deixar aqui uma lembrança do do nosso clube e pedir a você se não se foi como que você fizesse uma pequena dedicatória para o José Padilha aquele cineasta que me pediu então lançando hoje um filme também que está iniciando uma série Lava Jato uma série de sete capítulos pela Netflix e ele pediu a Roberta para fazer uma dedicatória para ele muito obrigado Roberta um abraço a nossa jornada do projeto Padilha estará assinando o filme da gente que imagina a gente preparar